Opções para limpar o seu óculos Isso é uma dúvida que todos nossos clientes ou amigos perguntam para nós Eu vou mostrar para vocês hoje quais os produtos que nós temos disponíveis aqui na Óptica Curitiba Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da Óptica Curitiba As lentes que nós vendemos na loja acompanham sempre uma flanelinha Da nossa empresa são essas flanelas aqui em microfibra importada, de alta qualidade, muito boa de limpar As lentes da Royer já vêm com um lencinho de alta qualidade muito bom também Assim como da própria Varelux e da própria Zyze Nós temos uma outra opção que é esse lencinho mágico Esse aqui hoje está sendo o queridinho dos nossos clientes Tem até esse formato que ele já vem em formatinho de espojinho Serve para limpar e para guardar o seu óculos Muito bom, esse aqui a gente recomenda, fácil de lavar e fácil de limpar o seu óculos O pessoal também gosta muito do produto de limpeza que é o limpa-lentes Agora o limpa-lentes tem que cuidar porque ele tem que ser de alta qualidade E tem que ser de boa procedência Senão ele pode agredir o seu antirreflex Por isso que a gente sempre fala O ideal é lavar com sabonete neutro ou um liquidozinho de procedência E depois secar com um paninho de seco ou com as flanelinhas de confiança E tem um outro produto bem legal que é o da Zyze O da Zyze é legal porque é descartável Então você destaca o lencinho Ele vem com o lencinho dobradinho aqui e ele é úmido E você pega e passa nas duas lentes Essa parte úmida e ele vai acabar secando E quando ele secar você aproveita para pegar e limpar o seu óculos Então tem a melhor forma para dizer Cada um se adapta com o melhor produto O da Zyze é legal porque é descartável, você carrega um só no seu bolso O lenço mágico é legal porque ele é lavável E tem uma vida útil e dura muito grande O produto de limpeza, o liquidozinho é legal É fácil de carregar, mas tem que ser de procedência E as próprias panelas que a gente fornece Ou da ótica ou dos produtos da marca que você comprou Grande abraço, obrigado E nós estamos em dois endereços em Cascavel A Rio Grande do Sul, esquina com a Cárdenas Carvalho Ou no Calçadão da Brasil ao lado de Riachuelo Até mais!